Quem vai tirar todas as nossas dúvidas é a fonodióloga Daniela de Paula Salles, que está ao vivo conosco aqui no estúdio. Daniela, bom dia, obrigada pela participação aqui conosco, eu já estava trocando uma ideia com ela aqui. Quais os cuidados, né? Porque assim, uma vez que o bebê nasceu prematuro, toda mãe, claro, fica apavorada, porque às vezes existe aquele prematuro extremo, né, de 28 semanas, e há uma consequência disso depois para essa criança. Sim, bom dia, obrigada pela oportunidade. O Novembro Roxo, ele vem realmente para alertar todas essas questões que você está colocando, não somente sobre o parto prematuro, mas também o que esse bebê prematuro e essa criança que nasceu prematura vai desenvolver depois, inclusive as questões da neuropsicomatricidade. a questão também respiratória e o vínculo afetivo à família. É preciso, por exemplo, o bebê que nasce prematuro, a gente sabe que há toda uma evolução que ele tem que ter para ter aquela idade corrigida, né? Muitas vezes o pai cobra do bebê um desenvolvimento, só que se você faz a correção da idade, o bebê ainda, de fato, é um pouco atrasado. Para tudo, para respirar, para mamar, para começar a falar, tudo isso interfere. Então, quando dizemos a idade corrigida da criança, quer dizer o quê? Nós temos os marcos do desenvolvimento. Nós temos os marcos do desenvolvimento intra-ultra, ou seja, quando o bebê ainda está na barriga e o que acontece ali? Se ele nasce antes, ele perdeu ou ele não teve a chance de apresentar todo aquele desenvolvimento esperado. Então, ele nasce, ele tem os cuidados, alguns se desenvolvem da melhor forma possível. Outros precisam ficar até em unidade de terapia intensiva, que são as UTIs. E depois, os pais, né, realmente acreditam que a criança tem um atraso por causa da prematuridade. Então, a atenção tem que ser muito maior, porque nós temos os marcos do desenvolvimento também depois desse nascimento, da fala, para andar, né? Então, a gente precisa ter uma atenção especial. E influencia, no caso do bebê prematuro, até mesmo para ele mamar, porque ele tem uma dificuldade na sucção, por exemplo? É uma das maiores dificuldades. Inclusive, o bebê, ele vai para casa depois que ele tem o porte nutricional adequado. E para isso, ele precisa mamar. E as mães não conseguem, no primeiro momento, se for um bebê principalmente prematuro extremo, ficar junto com esse bebê. Se ele está na UTI ou se ele está no hospital, ele vai ter uma nutrição, seja ela por sonda, né? Então, depois, como que ele vai aprender a sugar? Precisa do especialista para ajudar, precisa do vínculo familiar, precisa da mãe preparada. Então, ele precisa, sim, aprender essas funções que para nós parecem ser tão simples. Simples, né? A gente não imagina isso, por exemplo. Às vezes, o bebê, mesmo que não nasce prematuro, mas que ele tem qualquer dificuldade nesse sentido, na sucção, no mamar, na respiração. Por isso, a importância de ter sempre um profissional, até mesmo para fazer aqueles testes que a gente sabe, né? De quando nasce um recém-nascido, porque é aí que a gente vai identificar qualquer dificuldade que essa criança tenha, né? Com certeza. É uma equipe, uma equipe que tem que estar preparada. O neonatologista na sala de parto, depois o pediatra e também, né? Fisioterapia, fonoaudiologia, as enfermeiras, as técnicas. E então, se essa equipe está bem preparada, os exames corretos e muitas vezes, né? Nós temos que fazer várias repetições dos exames. Agora, Daniela, outra coisa que eu queria te perguntar, porque assim, a gente percebe, inclusive a nossa editora estava falando, e há algo muito comum nas crianças, de trocar o R pelo S, pelo L, trocar a palavra, às vezes aquela linguinha presa. Tem alguma, até uma determinada idade que você fala, não, vou deixar rolar até lá. E depois prestar atenção ou não, sempre de olho? O ideal, sempre de olho. Principalmente no caso que você disse, também a questão da aprendizagem. Nós temos aí muitas crianças que são diagnosticadas com atrasos na aprendizagem, porque muitas vezes não se atentou à fala, ao pré-requisito. Existe uma idade em que a criança, nessa idade, tem que começar a falar? Sim, nós temos os marcos. Com 12 meses, a criança está preparada para falar a primeira palavra, né? Então, com um olhinho... Claro, aquelas palavrinhas soltas, erradas, naturalmente, mas para já começar a falar poucas palavras. Que deve ser o mamãe, o papai, a água, o mamãe, alguma coisa assim. Isso, exatamente. Depois a gente prepara essa criança. Nós, pais, né, também, eu também sou mãe. Então, nós preparamos os nossos filhos para falar, fazer os pedidos, né? Dá, quero. Então, vem aí depois as frases. Então, tem os marcos de desenvolvimento. Aquela criança que, às vezes, não está muito estimulada, e a criança aponta e o pai dá, isso aí já é um problema, né? Porque é um facilitador para não evoluir a criança ali, né? Inclusive, com a prematuridade, tem muita super proteção. Exato. E a entrega facilmente, né? Falando de fala. Então, quando nós dizemos sobre linguagem e fala, temos, sim, os facilitadores e nós temos que nos atentar. Nem sempre nós podemos facilitar essa linguagem, se a gente pode também dar opções para os nossos filhos. É porque a gente quer proteger, quer fazer tudo muito fácil, né? Só que, dessa forma, de uma certa maneira, a gente vai estar, na verdade, prejudicando as crianças. É aquela coisa de dificultar um pouco, mas para você poder desenvolver o seu filho. Preparar para o mundo já, né? Preparar. Que nem tudo é de mão dada. Obrigada pela participação conosco aqui ao vivo. Eu que agradeço. Esse foi o nosso quadro Pergunte à Especialista de hoje. Legenda Adriana Zanotto